Fala galerinha do YouTube, como vocês estão? O primeiro que eu falo com vocês é o Lucas E vocês estão no canal LanFight E hoje o game dessa vez vai ser Tekken 5 Hoje eu vou trazer aqui um dos meus Tekken favoritos E a maioria dos Tekken favoritos de todo o mundo Que é o Tekken 5 Se vocês gostarem desse vídeo, por favor deixa o seu like Compartilha esse vídeo com seus amigos A gente faz meus vídeos novos Então se inscreve no canal, não faça o link, vai estar na descrição E eu estou jogando diretamente no Playstation 2 Não é emulação, não é nada É no Playstation 2 mesmo, eu gosto de jogar no Playstation 2 mesmo Então vamos lá Eu ainda não arrumei o Final Fantasy 2 Então vai estar rolando uma musiquinha de fundo aí pra vocês Pro vídeo não ficar sem graça, né Pra mim é o seu melhor Tekken de todos Porque tem modo de você customizar o personagem Tem o Devil Witch E tem até o Akkad Stories Eu posso jogar até o Tekken 1, Tekken 2 e Tekken 3 E é muito bom também Falam que o 4, né O Tekken 4 é o pior de todos Mas como ainda não joguei Tekken 4 Então eu não sei se é verdade Ou se é só mimimi mesmo Então vamos lá Temos uns personagens aqui Ainda não liberei nenhum ainda Vou pegar aqui algum passo Se eu souber eu poder jogar Porque eu não sei jogar Tekken Eu vou admitir Eu não sei jogar Tekken Vou com essa aqui A Cris Que se eu já engano é É Prima do Edgordo, né Vamos lá Eu lembro que na época do Tekken 3 O Edgordo era muito apelão Até hoje ele é, né Eu acho Então vamos lá Vamos lá, ó Já começando como? Daquele jeito Os golpes são os mesmos O Edgordo Golpes de capoeira Eita, cara Até como eu disse Eu não sei jogar Tekken Eu repito Não sei jogar Tekken Quem quiser me ensinar A jogar Tekken aí Porque eu tô louco Pra aprender a jogar Tekken Assim como o Edgordo Ela é bem apelona aqui Perfect Ainda Desculpa Good night É que eu não sei se tá aparecendo a legenda aí Pra vocês É porque eu fui acostumado a jogar no analógico Eu nunca entendi o porquê Não tem como jogar Tekken na seta Na verdade Na maioria dos jogos de luta Que eu tenho pro Play 2 É tipo Tekken Goffat Mascum Impact Tekken Goffat Collection Só tem como jogar Na setinha E eu não fui acostumar A jogar jogos de luta na seta Se fosse um jogo de plataforma Tipo um Sonic da vida É Sei lá Um Silent Hill Já que tem uma opção Já que é opcional Se você quiser jogar na seta Ou no analógico Beleza Mas agora pra jogar jogo de luta Eu não gosto nem um pouco Mas É porque Mas Não tem como jogar no analógico Então é obrigatório Eu jogar aqui Na setinha É porque No analógico Eu sou um pouco mais rápido Do que na setinha Porque pra mim é mais fácil Fazer especial Fazer especial Fazer golpe Combo Enfim A menina A menina Manda bem nas capoeiras Assim como o Eddie Porque eu posso trazer O Tekken 1 Tekken 2 E Tekken 3 Aqui no Play 2 Já que eu posso jogar Os 3 Num único jogo Mas é a versão do Akash Não é a versão do PlayStation 1 Mas é a mesma coisa Da versão do PlayStation 1 Eu acho Eita Eita Calma aí Nossa Ah esse E aí E aí E aí Toma Quem quiser me ensinar A jogar Tekken aí É Fique à vontade Porque eu não sei jogar Tekken É mesmo Eu não sei jogar Tekken Toma Essa menina Aqui é um Porque além de ser Bonita pra caramba Ela tem que ir A pelona E aí Esse aí vai ser Um pouco mais difícil Mas vamos tentar Acho que assim Tá um pouco melhor Né galera Vamos lá Vamos tentar Ah não Calma 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 Ei Ei Calma aí O cara já Invocou O cara já Abaixou o Santos Toma Isso Isso Que isso O cara já Abaixou o Santos Vocês viram O cara Abaixou o Santos Do nada Union Round 1 Fight Ei Calma 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 Pera aí Eu não sei jogar Tekken E você Ah beleza Né Beleza Beleza Ah não O cara é bom nos combos E eu não Mesmo com uma personagem Mais apelona do jogo Aí ó Tá vendo Ai para velho Deixa eu respirar um pouco Ah mano Perdi Que saco Não sei jogar Tekken Mesmo É Banei Feio Viu Vamos de novo Toma Ah não Ah não Já começou assim Já começou Já começou A palhaçada Ah não Cara Ah não Ah não Morre Ufa Quase perdi Para ir ser maluco Aí Replay Produção You Win Pera aí Alex Eu acho que a câmera Eu acho que tem que abaixar Mais um pouco De você Só para você ver As barras de vida Melhor Agora foi Agora foi Estou conseguindo ver Agora vocês estão conseguindo É Ver As barrinhas De vida Melhor Agora Já que eu estou Jogando Já que eu estou fazendo Essa gameplay Na câmera Né Com uma câmera filmadora Toma Respeito a capoeísta Ae sim Moleque Ae mano Ae sim Wiman Let Gordo Arrasou Bem galera Essa foi a gameplay De Tekken 5 Se vocês gostarem Desse vídeo Por favor Deixe seu like Pode deixar esse vídeo Para os seus amigos A gente sim Para ver os vídeos novos Também se inscreve no canal E comente aí Qual é o seu Tekken Favorito Beleza Então valeu Falou E eu fui E se inscreve no canal E aí E aí